Transcrição e Legendas Pedro Negri The wings of Hermes. Could this be it? Malacca, that was fast. 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 Persephone quer que você se deixe. Quanto tempo até que você percebe que você é apenas um dos seus pais? Cuidado, humana. Cuidado, ou Persephone vai ter você nutre. Oh, eu esqueci. Ela fez isso antes disso. Eu não pensei que os mortos podem sentir dor. Eu sou um dos mesmerosos que estão realmente vivendo aqui. Como você pode deixar isso? Os mortos realmente não querem aqui. Eu não posso deixar isso. Eu estou fazendo tudo que eu posso para escapar Elysia. Mas Persephone's pequenos espios são todos os lugares. Hades taught her bem. Então você é o troublemaker que eu estou ouvindo tanto sobre. Avan, isso é seu serviço. Com uma armada à Persephone's disposição e a parte da sua parte de Elysia, meus três dias estão chegando ao fim. O que se eu ajudasse você? E por que alguém com toda sua vida em sua vida quer fazer isso? Eu entendi que Persephone tem todos os dias em Elysia. Eu quero que eles tiverem. Eu quero que eles tiverem. Persephone. 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 Tchau. 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 Ah! Ah! They'll be on high alert here. Ah! 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 Quick! I'll enjoy it! We'll find him! He is where you died! That's him! Ah! Uh! Uh! Ah! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?